E aí galerinha, belezinha? Mais um vídeo nosso, dia nacional do Fusca, vamos ver o que tem de bom aí no evento hoje, bora, nice! O Fusca é mais joidinho que o outro, é nice! O Fusca, vamos lá! O Fusca! O Fusca, vamos lá! O Fusca, vamos lá! O Fusca! 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 O Fusca!